Bom dia, gente! Como é que vão? Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sim. Sabador, né, gente? Hoje tá um sábado lindo, de sol e solarado aqui na minha cidade. Mas como tá sempre sendo assim todos os dias, muito sol ainda, o verão tá batendo ainda a nossa... O inverno, aliás, tá batendo ainda a nossa porta, mas não chegou por aqui ainda, tá? Porque como eu falei pra vocês, nós aqui no Nordeste não costumamos ter as quatro estações, não, gente. É inverno e verão. Inverno por conta da chuva, não que faça frio, porque aqui é a coisa mais difícil do mundo. Nós sentimos frios. Você pode sentir um friozinho aqui no Nordeste, se for nas cidades de interior, porque na capital, nossa, é muito difícil, sempre tá quente. Mas quando chove, ameniza mais um pouco, né? Mas vamos aguardar, acredito que já era pra tá chovendo, né, gente? Mas as chuvas não chegou ainda aqui. Vamos aguardar. Todo no tempo de Deus, né, gente? Pessoal, eu vou falar hoje de uma pessoa que era muito polêmica. Tem muitos adoradores, né, aqui na plataforma, mas eu não poderia deixar de falar, porque este, querendo ou não, né, é o meu trabalho, tá? Muita gente fala, como eu já falei. Seu trabalho é falar da vida dos outros? É, meus amores. Pra quem acha que não é trabalho, é trabalho. O meu trabalho é esse mesmo, tá? Falar da vida alheia e falar dos canais alheios, tá? Isso chama-se resenha, fofoca, como queira. Mas é meu trabalho é esse mesmo. Já tô adiantando pra você não perder tempo, né, os adoradores das pessoas que eu resenho, entrar nos meus comentários pra fazer a mesma pergunta. Então, já tô respondendo logo que é o meu trabalho, sim, falar da vida alheia e falar dos canais alheios, ok? Vamos ao nosso trabalho de hoje. Gente, eu assisti em dois canais de duas colegas, e também assisti o vídeo, né, da YouTube que eu vou falar agora. Mas antes de assistir o vídeo, eu assisti na resenha de duas colegas no canal, nos canais de duas colegas aqui da plataforma. Uma foi a Madu Prado e a outra foi a Laíde Oliveira. E eu nem acreditei quando eu assisti nos canais das minhas colegas aqui de plataforma. Eu disse, não é possível que isso tenha acontecido. Meu Deus, até onde chega, não é, a falta de gente desse povo? Eu tô falando de quem? Eu tô falando da Vânia dos Salgados. Gente, o que é aquilo? Como é que pode, gente, a pessoa, por mais pobre que seja, porque pobreza não quer dizer sujeira. Isso eu venho comentando aqui muito, né, não só é o canal dela, tem alguns outros canais de roça, que a falta de higiene é tremenda. Pessoal, eu conheço pessoas, eu já falei pra vocês que eu nunca morei em roça, tá? Eu sempre fui urbana, nasci na cidade, na capital, cresci e vivo até hoje. Mas conheço pessoas que têm sítios, que vivem em sítios. Gente, se você ver a higiene, a limpeza, casas super humildes, que nem chão tem, nem, é de terra batida, né, que chamam, chama de terra batida. Mas é tão limpo, gente, as panelas brilham, entendeu? Os móveis poucos que têm são todos muito limpos. Então, gente, isso não quer dizer a pobreza que você tem que ser sujo, como é que a Vânia vai lavar panos, gente, de chão, na pia, onde ela prepara os alimentos pra família dela e pra quem quer que seja, né? Antes dela ser uma influenciadora digital de sucesso, vamos dizer assim, ela era conhecida lá em Raim Isabel como Vânia dos Salgados, né? Ela vendia salgados nas escolas, nas portas, né, das pessoas, enfim, era o trabalho dela, era o ganha-pão dela. Aí eu paro e penso, como é que esses salgados não eram feitos? Com que tipo de higiene, né? Porque, gente, muita gente ainda achando que ela tá certa, pessoal. Eu não sei por que é que as pessoas insistem, porque gostam da youtuber, achar que tudo que elas fazem é certo. Não corrigir quando a pessoa tá fazendo errado. Onde é que se lavar pano de chão numa pia, onde se lava os pratos, as louças, onde se faz os alimentos, onde é que se viu fazer isso, gente? Lavar pano de chão. Eu nunca vi isso, pelo amor de Deus. Já basta a hoje menina que lava pano de chão junto com pano de prato, tudo ali junto na mesma bacia. Aí depois veio com a história que era panos de limpar superfície. Ela simplesmente sofisticou o nome da falta de higiene dela, né? Aí a Vânia vai e sai com essa aí. E os gados e idólatras ainda defendem algumas pessoas que são inscritas, que acompanham o trabalho dela, mas tem senso crítico, tem sensatez, vão e criticam. Você que apoia essa falta de higiene, você deve ser tão suja quanto ela. Na sua casa, a falta de higiene deve ser igual a da Vânia, porque só pode. Não se deve, gente, apoiar o errado. Ela não fez a coisa certa. E para acabar de completar ainda, o marido, né? O belo, que tudo é é, simplesmente chegou do trabalho todo suado, lavou o rosto, a boca e cuspiu na pia. Como se fosse uma pia onde se escova os dentes, que é o certo, no banheiro. Ou quando muito, se não tiver uma pia no banheiro, que como a casa dela é uma casa que ela construiu e botou tudo do banho do melhor, às custas de doações, dizendo bem, faça questão de frisar isso, porque não foi com suor, como muita gente diz, que ela é uma mulher guerreira. Não foi nada com suor do rosto dela, não. Foi com doações dos inscritos, tá bom? Aí, o que é que acontece? Ela botou tudo ali na casa dela do banho do melhor. Será que não tem uma pia ou um tanque de lavar roupa? Pelo menos, porque quando você tem uma pia no banheiro, vai pelo menos com um tanque de lavar roupa, lavar o rosto, não é? E a boca, mas na pia, gente, onde lava as louças, onde faz os alimentos, pelo amor de Deus, ainda tem gente que acha que isso tá certo. Você que acha que tá certo, você é tão suja quanto ela. Você tem a maior falta de higiene na sua casa. Eu não beberia uma sede d'água na casa da vanha do salgado e nem na sua depois desse episódio, porque até então a gente não sabia, né? E o pior, gente, é fazer o errado e ainda filmar, postar e achar que tá tudo bem. E os gados e os dólatras também, achar que tá tudo ótimo, ela tá certa. A vida é dela, a casa é dela, ela faz o que quer. E se você não tá satisfeito, é assim que os gados e dólatras falam. Pra quem tá assistindo? Tá assistindo porque a pessoa é inscrito, porque a pessoa segue o canal e tem o direito de assistir e tem o direito também de reclamar quando for preciso de criticar. Porque ninguém é gado igual a vocês? Não somos obrigados a sigados. Somos obrigados a nada. Entendeu? E direitos, os inscritos têm, sabe por quê? Porque se esses inscritos que vocês estão achando que estão errados em criticar e mandando sair do canal, se realmente todos saíssem, sabe quantas vezes ela ia ganhar dinheiro? Nenhuma, tá? Se ela fosse ficar só com os gados e idólatras como vocês querem, ela não ia ter o dinheiro que ela tem, pagar as contas, se sustentar e sustentar a família não, porque não daria não, tá? Então, pare e pense que vocês que estão apoiando essa falta de higiene da Vânia e do Bero, estão errados. Vocês eram pra chamar a atenção deles, dizer que isso não é certo. Isso, vocês fazendo isso, vocês não estão deixando de gostar deles. Ninguém tá mandando vocês deixarem de gostar e de acompanhar o canal deles. Pra tudo ter gosto na vida. Se vocês gostam, continuem. Agora, não é por isso que vocês têm que achar que tá tudo certo o que eles estão fazendo. Uma nojeira que chega quando você... Eu penso, chega a me dar um enjoo, sabe, gente? Me dá um enjoo só de pensar. Agora, é bom que as pessoas que veem aqueles banquetes, né? Aqueles banquetes que ela gosta de mostrar pra ostentar, quando a pessoa nunca comeu melado, quando come, se lambuza, né? Aí, ela faz questão de mostrar aqueles banquetes que ela faz, porque ela pode fazer 300 mil banquetes daqueles. Jamais eu ia tomar uma sede d'água na casa dela depois do que eu vi. Deus me livre. E louco quem se sente ali naquela mesa pra comer aquelas gororobas que ela faz, que ela acha. E os idólatras também acham que ela é a masterchef de Rã Isabel, porque não é mesmo, tá? O que ela faz são comidas triviais do dia a dia que todo mundo faz. Entendeu? E agora que descobrimos que as comidas são feitas numa pia nojenta, cheia de bactérias e de sujeira, onde ela lava pano de chão e o marido lava rosto e a boca nesta mesma pia onde ela faz os alimentos. Aí é que eu não comeria mesmo, entendeu? E não sei como é que a pessoa ainda aposta, né, gente? Sinceramente, mas a Vânia, acho ruim quem achar, mas eu dou a minha opinião e ponto. Quem não gostar e quem não estiver satisfeito é simples. Não assiste o canal de resenha, gente. É simples assim, entendeu? Agora, muita gente pode dizer, por que você assiste o canal dela se você não gosta? Eu só acabei de explicar. Eu só assisto porque eu preciso ir assistir para estar aqui falando o que eu estou falando. Porque o meu dinheiro vem das resenhas que eu faço. Entenderam, gente? O dela, da Vânia, o dinheiro, não vem dar de resenha porque o canal dela é de vlog. O dinheiro dela vem das gororobas, né, que ela mostra para vocês no dia a dia e da falta de dinheiro que ela acabou de mostrar. Porque isso que ela mostrou foi na frente das câmeras, né, ela não fez nenhuma cerimônia para mostrar. Imagine o que não acontece por trás das câmeras quando ela não está filmando. Imagine a nojeira que não deve ser, né, gente? Misericórdia. Porque a gente pensa assim, eu pelo menos procuro, né, mesmo que eu não tenha um canal de vlog, mas se eu tivesse eu procuraria. Eu já tive um canal de culinária, mas eu tinha maior higiene na minha cozinha. Por quê? Porque além de eu trabalhar com alimentos, eu tenho a obrigação de ter uma boa higiene porque eu estou vendendo o meu produto para outras pessoas e eu estou lidando com a saúde das pessoas, entendeu? Então eu tenho a obrigação, não é a favor, você que trabalha com alimentos, como eu trabalhei há muito tempo, ser limpa e ter higiene, não. É a obrigação. Faz parte até da lei, entenderam? E eu fazia a questão de quando eu estivesse filmando e fazendo as minhas marmitas para vender, eu tinha maior higiene. Eu só trabalhava de toca, tudo era muito limpo. Tá aí meus vídeos, quem quiser observar, se eu estiver mentindo, vocês vão olhar, tem vídeos ainda da época que eu vendia almoço. Gente, falta higiene, não é um favor que você está fazendo às pessoas, não é uma obrigação. Como é que você faz uma coisa dessa para a sua própria família, né? Porque hoje ela não está mais vendendo salgados na rua porque ganha muito dinheiro, ficou rica. Mas ela está lidando com a saúde da própria família dela. Ela tem um bebezinho, ela tem filhos, ela tem ela e o marido, né? Mas deve ser porque eles têm muito anticorpos, né? O povo diz que é igual a vacina, né? A vacina é nada mais, nada menos que o próprio vírus da doença, né gente? Então, eles de tanto ser cebozos, tanto viver na cebozeira, na falta de higiene, eles já adquiriram, a família toda já adquiriram anticorpos necessários para as bactérias morrerem tudinho quando chegam no organismo deles. É o que eu penso, gente, porque sinceramente me poupe e me economize. E o recado que eu mando aí para os idólatras, os gados idólatras é deixem de ser hipócritas, entenderam? Então, quando você vê que o seu YouTube, por mais que você ama, por mais que você idolatra e você seja idólatra, que é o que vocês são, não é certo vocês apoiarem vendo a pessoa fazer errado. Você acha? Deixa aí nos comentários, gente, de vocês. Vocês acham correto a pessoa lavar pano de chão dentro da pia, de lavar louças e fazer os alimentos? Vocês acham correto o marido lavar o rosto e a boca e jogar a água da boca nesta mesma pia? Digam aí a opinião de vocês. As minhas colegas, como eu já falei, a Madu Prado e a Alaída Oliveira, já deram a opinião delas. Eu estou dando a minha e gostaria muito de ouvir as opiniões dos meus inscritos, tá? E avisando aí aos gados e idólatras que sempre entram nos meus comentários da alvoinha dos salgados, se entrarem com falta de respeito ou com agressividade, serão bloqueados com sucesso. Ok, gente? Então, eu agradeço a todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!